Olá, meu nome é Welton, eu sou funcionário aqui da Flora Rainha. Nós estamos aqui no quilômetro 56 da rodovia Castelo Branco e gostaria de mostrar uma planta interessante que você pode estar plantando tanto em cerca-viva, fazer cerca-viva, porque ela é um arbusto, ou plantar em vasos também de maneira isolada, em blocos. Essa planta chama-se hibisco, a coloração dela é muito interessante por ela ser colorama, chama-se hibisco variegato colorama. É uma planta muito interessante, de pleno sol, aceita também um pouco de sombra durante o dia, cresce pouco mais de um metro e meio, pode atingir uns dois metros, mas aceita a poda, você consegue deixá-lo de uma maneira e de um tamanho desejado. Enfim, esse é o hibisco variegato colorama. Com flor, ele é bonito, porque ele dá uma flor vermelha. E mesmo sem flor, ele continua sendo uma planta bonita, atrativa, chama a atenção. Pela coloração dele, né? Pela coloração dela. E qual que é a diferença desse para o tradicional, por exemplo, que tem do lado? O tradicional, ele não tem essa folha verde, essa folha colorida. Ele tem uma folha verde. A flor também do hibisco, o hibisco, ele é muito variado. Então, o comum vai ter flores menores, flores maiores, amarelo, vermelho, branco, laranja. Enfim, o hibisco, ele é muito variado. Porém, esse aqui, ele é atrativo exatamente pela essa folha, que é colorida. Com flor, ele fica legal. Sem flor também, ele chama a atenção. Qual que é a ideia, assim, de utilização do hibisco, assim, pessoal? O pessoal usa muito hibisco em cerca viva. Para fechar, por exemplo, uma parte de muro verde com flor. Ele é bem alegre também. E pode ser usado também de maneira isolada, num vaso, no chão, uma muda só, um conjunto de mudas. Enfim, você pode brincar com o hibisco. Outra opção sem ser hibisco é muito usada para fazer muro. Com o que seria? Nós temos uma grande variedade. Nós trabalhamos com a murta, bem famosa. Por ser somente verde, dá um muro verde de folhas densas de baixo, assim, uma aceita poda. Você pode deixar esse muro quadrado. A aceita poda na parte horizontal e na parte vertical também. Você consegue deixar a murta de uma maneira bem quadrada. Nós temos também o cedrinho. Nós temos a tumbergia. Nós temos o podocarpo. Nós temos uma grande variedade de mudas que você pode estar utilizando como cerca-viva. Como muro para a divisa do seu terreno, para enfeitar a frente da sua casa. Enfim, ao redor da piscina nós temos algumas opções. E eu acredito que você será bem feliz aqui conhecendo e vendo essa diferença dessas mudas na cerca-viva. Tá certo. Obrigado, então. É aquilo. Tchau. Tchau.